A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão anuncia a abertura de um novo concurso público. As inscrições estarão abertas a partir do dia 27 de fevereiro de 2023 até o dia 10 de abril de 2023. O prazo de validade do concurso será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.